Como fazer sobrar dinheiro todo mês mesmo que você ganhe pouco? Como fazer sobrar dinheiro todo mês mesmo que você ganhe pouco? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Essa, obviamente, é a realidade de uma pequena parte das pessoas. Para a grande maioria, talvez nem falte mesmo, talvez falte, talvez não é nem que vai dar a conta ali, não. Para boa parte das pessoas falta e aí tem que, muitas vezes, pegar empréstimo, cheque especial, coisa do tipo assim. Como sair de uma situação dessa para fazer sobrar dinheiro todo mês? E aí por que eu falo mesmo ganhando pouco? Boa parte das pessoas acredita que o segredo, vamos dizer assim, para sobrar dinheiro é ganhar bem, é ganhar muito. E eu posso te garantir que essa não é a verdade. É claro que se você aplicar o que eu vou mostrar aqui para você e ganhar bem, é óbvio que é o melhor dos mundos. Mas mesmo que essa não seja a sua realidade por enquanto, você sim pode fazer sobrar dinheiro para você. Como? Primeiro, só antes de te explicar, para provar que isso realmente não é verdade, por que eu te falo que não basta somente ganhar bem? Quando eu casei com a minha esposa, logo que a gente se casou, a gente, juntando a renda de nós dois juntos, nós ganhávamos bem. Tinha uma média ali de nove mil reais, mais ou menos, a minha esposa ganhava mais do que eu nessa época. A gente se casou, acho que eu tinha uns, acho que 20 anos, se não me engano, 20 ou 21. Ela ganhava mais do que eu nessa época, mas a renda, nossa renda era mais ou menos isso, nove mil reais. Então, ainda mais isso para sete anos atrás, eu acredito que o salário mínimo era 700 e alguma coisa, talvez daria uns, não sei, uns 12 a 13 salários mínimos. Era um valor considerável. Só que mesmo assim, por incrível que pareça, não sobrava dinheiro. Não sobrava. A gente chegava no final do mês e falava assim, poxa, para onde que foi esse dinheiro aqui? Não sei, não sabemos. Então, não, não basta somente você ganhar bem. E isso pode ser para quem ganha 10, 20, 30, 50, enfim, não importa. É preciso ter alguns princípios aqui. A primeira coisa que você precisa, é óbvio, é ter o que eu chamo de uma mente sã, uma mente próspera relacionada ao dinheiro. Se você tiver bloqueios mentais relacionados ao dinheiro, você, é óbvio, nunca vai sobrar dinheiro. Se você tiver crença de não merecimento, de que, se você tiver crença de identidade, de que você é pobre, se você tiver uma crença de não capacidade, o dinheiro não vai parar na sua mão. Não tem como, tá? E para resolver isso, sugiro que você conheça, se você não conheceu ainda, o guia Mente Próspera na Prática, onde eu explico lá detradamente como que você se livra de qualquer bloqueio mental relacionado ao dinheiro. Mas vamos supor que você já não tem, você já, beleza, eu tenho uma mente próspera, Fabrício. O que é que é preciso fazer agora? Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer, gente, pega esse princípio para tudo. Pega esse princípio para tudo. Tudo resume a sua crença. Tudo se resume àquilo que você acredita. Ou seja, enquanto você acreditar que o dinheiro nunca sobra para você, isso vai continuar sendo a sua realidade. Enquanto você disser, enquanto você sentir que nunca sobra dinheiro, essa será a sua realidade. Então, como que eu mudo isso, Fabrício? Pode ser, simplesmente, fazendo uma afirmação. Por que todo mês me sobra dinheiro? Exemplo, tá? Nem pensei muito aqui, mas por que todo mês me sobra dinheiro? É uma forma. Pega esse princípio aí e cria uma que talvez fique melhor, que fique mais agradável. Por que todo mês sobra dois mil reais na minha conta? Por exemplo, quando você repete isso, isso se torna uma crença. E tudo e toda a sua crença se torna uma realidade. Eu falo, eu tô te falando, né? Propagência em princípio, porque, assim, isso tudo, tudo que a gente conversa aqui no canal se resume inicialmente, ou é óbvio que não é só isso, né? É óbvio que existem ações também. Eu vou te explicar uma ação relacionada a essa questão aqui que a gente tá conversando. Mas o princípio de tudo é a crença. Se você tiver a crença, nunca me sobra dinheiro, isso sempre será a sua realidade. Então, a primeira coisa que você precisa é mudar essa crença, tá? E uma das formas é repetindo essa formação. Beleza. Além disso, uma ação prática. O que é necessário você fazer? Inclusive, eu pretendo falar mais sobre esse assunto aqui com você. Como eu tô focado em falar com você aqui sobre assuntos financeiros, eu quero falar um pouco mais sobre isso com você em outros vídeos, é possível que eu fale. Que é uma coisa que você precisa aprender, que infelizmente a gente não tem o costume disso, Isso é uma coisa que precisava ser ensinada na escola, que é sobre administração do dinheiro. Você precisa aprender a administrar o seu dinheiro, tá? E aqui uma dica prática que eu vou te dar relacionada a isso. A primeira coisa, existem alguns passos aí, né? Pra você administrar o seu dinheiro. Mas a primeira coisa que você precisa saber é pra onde está indo o seu dinheiro. Pra onde tá indo? Esse era o problema que eu e minha esposa tínhamos nessa época, né? Que eu falei pra você. A gente não sabia aonde, pra onde que ele tá indo, né? E uma das coisas que fez isso mudar, e por mais que pareça, né? Eu, inclusive, vou falar sobre isso mais pra frente com você, mas... Quando a gente ganhava 9 mil, não sobrava. Depois, enfim, a gente passou por uma turbulência e chegou a ganhar 1.500. E as coisas, por incrível que pareça, conseguia sobrar. Não era muito, mas conseguia sobrar com 1.500 reais por mês. Por quê? Porque, além, obviamente, né? De, nesse momento, já ter limpado a minha mente de crenças limitantes. E, vamos dizer assim, era um período que estava ganhando pouco, mas eu já tinha certeza que as coisas iam melhorar, né? Por essa mudança de mentalidade. Mas uma coisa prática que a gente aprendeu a fazer foi administrar o dinheiro. E a primeira coisa foi exatamente isso. Pra onde está indo o dinheiro, tá? Então, basicamente, basicamente, você precisa de três coisas pra fazer sobrar dinheiro pra você. Primeiro, ter uma mentalidade próspera. Primeira coisa, sem isso, esquece. Segunda coisa, ter a crença de que sobra dinheiro. A crença vem antes do fato. A crença vem antes da materialização daquilo que você quer. E, terceiro, administrar o seu dinheiro. Você precisa aprender a administrar. E o primeiro passo pra administrar é saber pra onde está indo. E aí, uma dica prática relacionada a isso. Anote. Pegue um período aí de pelo menos 30 dias. Sabe? Pelo menos 30 dias. E anote tudo. Tudo que você gasta. Anote tudo. Pra você ter um diagnóstico. Pra você saber exatamente pra onde está indo. Esse é o primeiro passo pra você controlar aí as suas finanças, tá? E eu quero falar mais com você sobre isso. Porque, às vezes, parece que é uma coisa meio contraditória. Quando a gente fala de mentalidade próspera. E de administrar. E de economizar. Em alguns aspectos, é sim preciso economizar. E parece que isso destoa um pouco, né? São assuntos que parece que não se encaixam. Então, eu pretendo conversar mais sobre isso com você. Mas, pegue essas dicas práticas aqui. Já comece a aplicar. Que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra você. E, seguindo isso aqui. Pode parecer bobo. Mas, não. É o que eu falo isso bastante, né? No guia Mente Próspera na Prática. Não subestime o poder do subconsciente. Não subestime o poder do subconsciente. Tudo que você acredita. Vai se tornar uma realidade. Se você acreditar. Sempre me sobra dinheiro. Isso vai ser a sua realidade. Beleza? Fez sentido a nossa conversa? Dá aqui um like. E se inscreve no canal também, se não é inscrito. É isso. Forte abraço. E até o próximo vídeo.